Shopping Santa Úrsula, agora com o espaço interno totalmente revitalizado, com as lojas que estão chegando e tantas outras novidades, ah, vai ficar o mais charmoso da região! E em breve, muito mais entretenimento! E ainda, serviços e deliciosas opções na praça de alimentação repaginada! Venha ver tudo isso de perto, no Shopping Santa Úrsula!